O Ministério da Agricultura anunciou no último dia 9 de setembro o programa de conversão de pastagens degradadas. O projeto foi criado para intensificar a produção de alimentos no Brasil. O governo recentemente reforçou esse plano, anunciando juros a 6,5% ao ano e carência de 10 anos para pagar os financiamentos com essa finalidade. João Pedro e eu, João Pedro, nosso analista, e eu vamos conversar com o doutor Luciano Faria, o advogado especialista em Direito Ambiental, para que ele nos traga mais informações sobre essas intenções, sobre esse financiamento, que quem vai tomar é o produtor rural. Doutor Luciano, muito obrigado pela entrevista. Na semana passada, naquele encontro do G20 Agro, realizado em Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, foram anunciados recursos de até 1 bilhão e 300 milhões de dólares do Fundo Clima. Esse volume é suficiente para as intenções do governo federal? Então, o plano do governo federal é um plano ousado, é uma intenção de fomentar 40 milhões de hectares em 10 anos para dobrar essa produtividade de alimento. Então, falar que é suficiente talvez não seria o ideal, mas é um grande recurso para um plano muito ousado. João Pedro. Doutor Luciano, a grande questão hoje é de onde virão esses recursos, já que os recursos que estão no plano safra, por exemplo, não seriam deslocados para isso. Esses seriam recursos externos e seria o BNDES o agente repassador disso para o sistema financeiro brasileiro? Então, esses recursos anunciados poderão vir aí do Fundo Clima, que é um fundo voltado para iniciativas sustentáveis. Esse fundo é administrado pelo BNDES. Esse fundo é fomentado com recursos da União, de acordo com entes federativos e até captação de recursos exteriores. Então, esse fundo vai, enfim, subsidiar esse incentivo do governo e veremos aí o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Se é suficiente ou não. O clima, o senhor está dizendo que vem de fora também, com a administração do BNDES, ele pode ser usado para financiar outros projetos também da área agrícola? Sim, com certeza. Esse fundo clima foi feito justamente para incentivar essas iniciativas formadas em iniciativas verdes, né? A questão de indústria, de produções que movem ali as práticas dos produtores rurais. Então, assim, é um fundo destinado para a conservação, né? Para iniciativas ambientais mesmo. É justamente para redução de emissão de gases e, consequentemente, um aumento na produtividade. Doutor Luciano, você hoje tem, o pequeno e o médio produtores, têm dificuldades de acessar esses recursos e colocar em prática esses projetos. Você tem dificuldade de comprar insumos, dificuldade dos bancos. Os bancos não gostam de emprestar para quem precisa, gostam de emprestar para quem não precisa. O produtor não tem maquinário e também não tem assistência técnica. Esse é um gargalo muito pesado. Porque muitas vezes o dinheiro é importante, lógico, um item extremamente importante é o recurso. Porém, ele tem que ter condições de receber esse recurso, ter orientação, organizar para que ele busque insumos. Por exemplo, quando você fala num pequeno produtor, ele vai comprar 10 toneladas de calcário, 15 toneladas de calcário, ou vai comprar 3 toneladas, 4 de fosfato, para recuperar a área dele. Mas tu não arruma caminhão para isso. Na logística brasileira, a gente só encontra 3 milhão para 48, 50 toneladas. Então, a ciência técnica que organize esses pequenos e médios produtores seria algo extremamente importante, porque se não, para organizar eles. Porque o meu problema, do Zaidan e o seu, se nós somos pequenos e médios produtores, é o mesmo. A área está degradada em toda a região ali. Então, essa organização está prevista também, é recurso para isso? Sim, sim. Esse programa muito contado, vai contar com vários recursos. E a questão é, muitas vezes, o pequeno produtor, ele não tem a ciência de alguns programas que ele pode utilizar. E essa questão até de preservação ambiental, é muito distante, às vezes, do pequeno e médio produtor. Que não tem a governança, não tem essa preservação muito exigida. Então, eu penso que é necessário, além de disponibilizar esses fundamentos, obter esses recursos, por exemplo, do clima, conscientizar esses pequenos e médios produtores das possibilidades de inovação, de preservação. O governo, pelo que a gente vê, ele vai ser o responsável pela captação. Aliás, eu gostaria de saber como é que vai ser feita essa captação. E também pela administração, via BNDES, desses recursos. Seria esse apenas o papel do governo? Não que seja pequeno, não é isso que eu quero dizer. Mas seria apenas esse o papel? Ou o governo, através do Ministério da Agricultura, por exemplo, ou da própria agricultura familiar? Não seria também o papel do governo de atuar nessas frentes citadas pelo João Pedro? Com toda certeza. O governo tem essa atribuição. Em um primeiro momento, o governo delega o BNDES, que é uma instituição federal, para administrar esses fundos. Mas o governo, com certeza, tem toda a atribuição de estar fiscalizando, de estar verificando, através do Ministro da Agricultura, como estão sendo feitas essas políticas. Então, com certeza, o governo federal tem um papel muito ativo nessa questão. João Pedro, que o produtor rural, ele é que vai, entre aspas, ser beneficiado, mas, na verdade, o benefício vai ser para todo mundo, né? Mas, por meio do produtor rural, que vai ser beneficiado com esses financiamentos, entendemos que ele será o único a arcar com o ônus desse financiamento. Como é que o senhor avalia isso, essa participação, essa responsabilidade para o produtor rural? A responsabilidade para o produtor rural é, obviamente, destinar esses recursos para esses objetivos, né? Como que é controlado isso no momento de pegar esse crédito, né? O produtor tem que estar com a regularidade ambiental, é registrado no momento de pegar esse crédito para a instituição a finalidade. Então, existe esse controle já e acaba que facilita essa responsabilidade do produtor rural para a utilização desse recurso, dentro da própria instituição financeira. Hoje, você tem uma dificuldade, também se pensa em termos de fazer esse trabalho, mas, porém, associar outros itens que são extremamente importantes. Porque vocês estão em uma região, acho que o senhor está em Cuiabá, né? Mato Grosso. E nós, no Centro-Oeste, temos dificuldade em muitas regiões de acesso de ponte, de logística, de armazéns, uma série... Esses outros itens seriam avaliados e incorporados ao pacote do projeto, esse de recuperação de área degradada? Recurso para logística, para armazém, porque o produtor vai plantar e depois não tem onde colocar, não tem secador, não tem isso. Então, você teria uma série de outros itens que seriam importantes e serem beneficiados também. Doutor, o doutor Luciano está em Goiânia, João Pedro. Goiânia. Às vezes, essa questão até carece de regulamentação, para verificar o que pode ser incluído, o que pode ser utilizado com esse recurso ou não. Mas se esses objetos, se essas direitos estão ligadas ali com a recuperação da terra, para tirar essa degradação, para dobrar a produtividade, eu penso que é até obrigador, por parte do Uber, autorizar essas possibilidades. A lista, quando nós vamos falar de aumentar a produtividade, não é apenas uma ou outra aquisição, mas sim pode variar a lista do que pode ser comprado ou não, com os recursos. Uma outra coisa importante, hoje no Brasil, fala-se que nós temos 40, 50 milhões de hectares em vários estágios de degradação, uns mais intensos, outros menos intensos. Essas pastagens foram formadas há 10, 15, 20 anos. Só que não houve uma preocupação de levar uma cultura, do que o produtor encarasse uma cultura perene. Um exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul tem o Centro de Pesquisa da Embrapa. Onde foi desenvolvida a braquiária brisantão, tem 40 anos. Hoje, essa área, ela produz mais do que produzia 40 anos atrás, quando foi formada. Eu acho que esse era um momento muito oportuno para criar uma cultura, que o produtor encarasse o pasto como uma cultura perene, que não precisasse mais renovar, não precisasse mais recuperar, e sim mantê-la. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante que teria que ser colocado nisso. A ciência técnica, criar condições, levar essas informações, para que ele fizesse uma vez. E daí para frente, é uma questão de manutenção, de manejo de pastos, de cultura, encarar como uma cultura permanente, uma cultura que não fosse renovada periodicamente. Com toda certeza. Não apenas esse teor de renovação, né? De como se o produtor ali não estivesse na atividade, não tivesse aumentado a produtividade com o decorrer dos anos. E não é isso que acontece, né? Em muitos casos aí, terras que tinham uma produtividade baixa com o passar dos anos e com o trabalho ali do produtor, aumentou essa produtividade. Então, às vezes, esse programa pode ser até infeliz em alguns pontos em dizer que ah, vamos renovar isso. É um trabalho que já vem sendo feito pelo setor, né? Então, seria mais um incentivo de aumentar a produtividade cada vez mais aí dos nossos produtores rurais. Vamos projetar esse trabalho, esse plano? Lá na frente, vai haver a reforma, a transformação de áreas degradadas em áreas agricultáveis, o produtor vai plantar mais e o governo vai chegar ao objetivo de até dobrar a produção de alimentos. E aí, o governo vai garantir o mercado depois desse grande aumento na produção? Exatamente. Aí que vem a importância de um acompanhamento contínuo dessas políticas agrícolas. Não é só dobrar, triplicar, que seja quadruplicar mais para frente a produtividade. Mas, contar com incentivos, por exemplo, de melhorar as logísticas para o abastecimento interno, fomentar políticas de exportação também, para que o Brasil seja cada vez mais referência. Eu gosto de dizer que no futuro, até uma realidade mesmo, o Brasil ser o supermercado do mundo para trazer muita riqueza aqui para o país e, consequentemente, para o povo. Nós temos uma hoje no mundo, uma insegurança, duas inseguranças. Uma insegurança alimentar, cada vez mais essa questão vai estar presente. Muitos países do mundo têm dificuldade de atender a demanda de alimentos. E outra questão é a questão climática. Se nós transformarmos uma área degradada, é uma área emissora de carbono, numa área recuperada. Nós temos trabalhos aqui no Estado que nós transformamos uma área pastalada degradada numa área produtiva. Que só no projeto da cobertura que se faz, ela colocou 10, 12, 13 toneladas de matéria seca em cima, na parte aérea. E colocou 8, 9 embaixo no solo. Isso é carbono sequestrado. Essa variável da questão de carbono, essa variável do projeto de sequestro de carbono, vai estar incluída nesses projetos? Sim, com toda certeza. Está incluída todas as iniciativas que são voltadas para essa preservação, duplicação. E assim, como eu mencionei agora há pouco, se nós verificarmos algo taxativo, cabe ao produtor ir atrás dos direitos de, enfim, estender a essa restrição do crédito. Porque se se trata de iniciativa que vai fomentar a produção, que vai aumentar a produção, qualquer tipo de recurso, ele tem essa possibilidade de utilizar esse crédito subsidiado. O próprio fundamento do fundo clima é justamente esse. E inovações verdes, né? E isso, consequentemente, vai para a realidade do produtor também. Então, é o quê? Aumentar a produtividade, em conjunto com a preservação ambiental, está incluído nessa possibilidade de recurso para o produtor. Uma política especial de seguro agrícola para esse tipo de financiamento? Porque vai haver essa transformação, as áreas serão exploradas, mas o fator clima não pode ser mudado, né? O fator clima pode atrapalhar tudo, né? Alguma política especial de seguro nesse financiamento? Então, até o momento, específica para esse financiamento, não há uma previsão, não há muito claro se há um tipo de seguro para isso, né? O produtor ali vai produzir, né? Vai ter essa iniciativa, esse crédito para produzir mais, para dobrar a sua produtividade, vai continuar colocando ali, enterrando o dinheiro, esperando que esse dinheiro retorne, mas ainda não há previsibilidade específica para isso, né? Então, nós estamos falando de quê, né? De um projeto grande, de uma iniciativa ousada, mas ainda pode ser que careça de regulação e acompanhamento. Com certeza, nós vamos ver os desdobramentos, é um assunto que vem sendo falado muito, né? É uma pauta do próprio governo, essa segurança alimentar. Então, com certeza, teremos algo a ver. Até que esse dinheiro estaria já disponível no sistema financeiro ou no setor que vai organizar esses financiamentos? A partir de quando teria esse dinheiro disponível? E a captação vai ser em reais ou em dólares? Então, o projeto de restabelecimento das pastagens já existe desde o final de dezembro. Esse anúncio feito, né? Ainda não foi regulamentado, esse anúncio feito recentemente. Mas o programa ainda já está em vigor. Pouco conhecido, penso, pelos produtores, pelo que a gente vem verificando. Mas se está disponível, ainda falta um pouco de regulamentação para ver se esse crédito é efetivamente. Já está disponível na instituição bancária. A questão é, o produtor, muitos dos produtores ainda não estão conhecendo justamente pelo que eu contuei lá no início, né? Essa questão de carecer de informações sobre esses programas, essa questão de incentivo para aumento de produtividade e a questão ambiental. O produtor rural, hoje em dia, em sua maioria, está em uma crise, né? Até mesmo de pagar as suas despesas. Então, o que o produtor mais pensa hoje, né? É voltar ali e pagar o que ele já pegou no banco antes. Então, assim, talvez falte informação e esse produtor ainda não tenha ciência ali do que tem possibilidade, né? De renovar, de ampliar ali a sua produção. A ação vai ser em reais ou em dólares? Ah, sim. Em reais. Ok. Doutor Luciano Faria, advogado especialista em direito ambiental, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.